Te Encontro Te Encontro logo mais no baile Quando chegar a noite Quando o DJ tocar pra mim Sandra de Satin Fat Family Clube de Sol Quando terminar a batalha Quando chegar a noite Quando o DJ tocar pra mim Sandra de Satin Clube de Sol Quero ver seu corpo Viver de desejo Viver de desejo Te roubar um beijo No meio do salão E no fim da noite Te levar pra casa Lá pra minha casa Te levar Te levar Pra longe Nessa multidão Tchau 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 Vê seu corpo, tremer de desejo Tremer de desejo Te roubar um beijo No meio dos talão E no fim da noite Te levar pra casa Lá pra minha casa Te levar pra longe Nesta multidão Vê seu corpo, tremer de desejo Quero ver você dançar 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 Quero ver você dançar